Que papo é esse do Tiago Nunes pra cair? Tiago Nunes, demitido? Que história é essa, meus filhos? Não tá rolando nada disso não. E a gente vai contar aqui o que cada um que importa pensa sobre o início de trabalho do Tiago Nunes no Corinthians. Roda essa vinheta aí. Fala, fiel! Saudações! Saudações corintianas! Sem perder tempo aqui, você já vai se inscrever no canal, caso não seja inscrito, também já vai deixar o seu joinha. E aí sim, vamos começar esse vídeo. Começar o vídeo falando do começo de trabalho do Tiago Nunes no Corinthians nesse 2020. É um trabalho que já tá sendo relativamente contestado aí, né? Já tem gente falando em pressão, em corda bamba, em Tiago Nunes balançando. O Atlético Mineiro mesmo, né? Demitiu o Dudamel essa semana. Então já cria aquele clima no futebol brasileiro de pressão, de times que não estão tendo resultado. E o Corinthians não tá tendo muito resultado mesmo. Eliminação na pré-libertadores, tropeço atrás de tropeço no Campeonato Paulista. E aí liga esse sinal de alerta, né? Pô, aí a gente tá numa era de desinformação também abessa. Então uma pessoa fala pra outra, espalha ali, não sei o quê, fake news. E quando você vê, já tem gente preocupada com demissão do Tiago Nunes no Corinthians. Mas não é bem isso que está acontecendo, certo? É praticamente, na verdade, consenso de que o Tiago Nunes tá ótimo no Corinthians. Ótimo não o Corinthians do Tiago Nunes, que ainda tem que melhorar. Mas o Tiago Nunes tá ali e dificilmente vai sair. E a gente vai explicar por quê, justamente contando o que cada um aí que tá no título desse vídeo pensa sobre o Tiago Nunes. E vamos começar falando sobre os jogadores, que acho que, no caso aí, é o grupo mais importante nesse sentido sobre ter uma opinião positiva ou negativa sobre o Tiago Nunes. Porque se os jogadores não tiverem comprometidos com o treinador, aí azedou, né? E, na verdade, foi isso que a gente viu no ano passado, em partes, acontecendo com o Fábio Carilli, né? Alguns jogadores ali no elenco do Corinthians já não estavam mais abraçados, já não estavam mais juntos com o Carilli. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, isso é muito importante continuar com o Tiago Nunes. O elenco abraçado com o treinador. Isso tá acontecendo sim. Os jogadores gostam muito dos treinos do Tiago Nunes, treinos mais intensos, essa intensidade refletida nos jogos. Enfim, de forma geral, tá bacana o clima lá no CT nesse sentido. Tem uma outra coisinha que não tá agradando a galera. Uma reportagem do GloboSport.com, do meu colega Bruno Cassucci, revelou aí que talvez um suposto excesso de rigidez na questão disciplinar imposta pelo Tiago Nunes vem desagradando um pouco alguns jogadores. Mas isso, também, não é uma coisa que vai colocar crise, assim, na relação elenco e técnico, né? E o elenco também tá abraçando a ideia de que o time tá evoluindo. O elenco percebe isso, né? Afinal, boa parte desse elenco tava no ano passado. Então, percebe a evolução na forma de jogar e tá otimista com uma sequência de temporada ainda melhor do que vem acontecendo aí nesses primeiros jogos, nessas primeiras atuações de 2020. Próximo dessa lista, a diretoria. Também é muito importante a diretoria estar satisfeita com o treinador, porque senão é a diretoria que vai dar um pé na bunda do treinador. E não é isso que tá pra acontecer com o Tiago Nunes. A diretoria concorda com praticamente tudo que vem acontecendo lá dentro. Inclusive essas questões aí disciplinares, na verdade, nem passa muito pelo André Sanches, pelo Duílio. É mais uma questão de respeitar como o Tiago Nunes trabalha, confiar, baseado no que ele fez no Atlético Paranaense, principalmente. E aí é cobrar os jogadores, de certa forma. Não digo nem cobrar, porque ainda não tá acontecendo isso, né? Nesse começo de trabalho do Corinthians. Por parte da diretoria, especificamente. Diretoria, eu digo também já presidência, André Sanches e tal. Só que é aquela história. Tá tudo muito bem, tá gostando do Tiago Nunes, sem pressão, clima de confiança. Mas quando a água bater na bunda, é a diretoria que vai chegar ali e dar aquela primeira pressionada. E avisar, ó, aqui é Corinthians. Cadê os resultados, não sei o quê. Então é aquele clima também, né? Torcida, questão da torcida, né? Esteve em evidência, está em evidência, em função do protesto da última quarta-feira, lá na porta do CT, protesto da Gaviões da Fiel. E aí eu divido em duas partes, né? Falando especificamente sobre torcidas organizadas, e talvez aí mais a Gaviões mesmo que convocou esse protesto de quarta-feira. Existe sim um clima de pressão. Mas não é uma pressão em cima do Tiago Nunes. É mais uma pressão em cima da diretoria, em protestos que já são recorrentes, né? Muito em função aí da questão financeira do clube, da falta de transparência, de contratações estranhas e falta de explicação mesmo da tal da transparência. O próprio elenco também sendo cobrado, jogadores, né? Aquele constante pedido de raça por parte da torcida, que também já fica meio puta aí de ver a eliminação, de ver a situação mais complicada no Campeonato Paulista. Mas os próprios protestos, eles não são voltados especificamente para o Tiago Nunes, né? Então isso já mostra que a torcida não está exatamente irritada com o Tiago Nunes. Mas também não perdoa. Então teve grito também lá contra o Tiago Nunes. Tiago Nunes, presta atenção, muito respeito, canalizado, se vão. Tiago Nunes, presta atenção, muito respeito, canalizado, se vão. E nesse sentido, até faz sentido, porque é quase que a torcida jogando uma verdade ali para o Tiago Nunes e para quem quiser ouvir, que o Corinthians não é o Atlético Paranaense. Aqui ele vai encarar mais pressão mesmo por resultados. Ele não está jogando o Campeonato Paulista com o time Sub-23, por exemplo. Então é diferente, é um outro patamar de clube aqui no cenário nacional, internacional, enfim. Então, de certa forma, é uma pressão que é quase como uma verdade sendo jogada na cara, né? E a outra parte da torcida, se assim dá para a gente dizer, né? A ala que não está tão ligada com a torcida organizada, o torcedor que às vezes também não consegue nem no estádio. Essa torcida, pelo que a gente acompanha nas redes sociais principalmente, ela está super abraçada com o Tiago Nunes. Inclusive já lançou campanha de hashtag fechado com o Tiago Nunes. Então a galera está com calma, a galera está entendendo que o Tiago Nunes está iniciando o trabalho e que ainda tem tempo, as coisas têm que rolar, estão rolando e têm que se desenvolver com o passar do tempo. Tem que ter paciência. Acho que esse é o entendimento da torcida de forma geral. E finalizando aqui esse vídeo, eu vou falar sobre a imprensa, né? O meu timão, enfim, todos os outros veículos. Como que a imprensa está vendo o Tiago Nunes? Eu acho que também dá para a gente dividir em duas partes, né? Existem aqueles jornalistas ou, enfim, pessoas ali que estão na imprensa, que têm o espaço da imprensa para falar e tal. E às vezes são mais sensacionalistas e até mais para o lado do fanfarrão mesmo. E já está criando ali uma atmosfera de pressão exagerada, né? De corda bamba, de Tiago Nunes muito contestado, trabalho ruim, não sei o quê. E isso não é muito verdade, né? Tanto que a imprensa, os jornalistas, os repórteres, o pessoal que está ali no dia a dia do CT acompanhando mais de perto os jogos na arena, os treinos no CT Joaquim Grava, fazendo entrevistas, enfim, sabe que a situação está tranquila. Está tranquila tanto internamente, no sentido de não ter pressão, quanto de perceber que está tendo uma evolução no trabalho em relação ao que era em 2019. De perceber os jogadores ali mais motivados, os treinos mais intensos e as próprias atu... O joelho ali aparecendo. Estrelinha. Enfim, os jornalistas, a imprensa mais séria, assim, por assim dizer, percebe que está tendo uma evolução e está tendo uma aprovação do trabalho do Tiago Nunes, que tende sim a continuar melhorando, a continuar a evolução, como está desde o começo aí no desenrolar da temporada. Hoje, a verdade é que há 0% de chance do Tiago Nunes ser demitido, de esse tipo de discussão entrar em pauta lá no Corinthians, na diretoria, enfim. Isso não vai rolar, pelo menos por enquanto aí, pelas próximas semanas, pelos próximos meses. Mas é aquela história que a própria Gaviões, as próprias torcidas organizadas aí nos protestos lembram. O Corinthians é o Corinthians, tem pressão, enfim, é por aí. Então, enfim, falamos demais aqui e qual que é a sua opinião sobre o Tiago Nunes? Deixa aí nos comentários que a gente gosta muito de ler, a gente vai respondendo também e vai interagindo aqui no YouTube ou no próprio site do meu Timão, caso você esteja vendo esse vídeo por lá. Belezinha? Então é isso, deixe o seu joinha, se inscreve, caso você não tenha deixado e nem se inscrito e até o próximo vídeo. Saudações e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho